Olá, vai ser inaugurada daqui a pouco a nova linha de transmissão da usina de Itaipu. A solenidade terá a presença da presidenta Dilma Rousseff e do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. O repórter Paulo Laçal está no lado paraguaio da usina, no município de Hernandárias. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Adilei. No começo deste mês, o sistema precisou ser testado e os paraguaios já passaram a receber em suas residências um reforço da luz elétrica. Mas agora a linha de transmissão vai entrar definitivamente em operação, ligando a usina hidrelétrica binacional de Itaipu até a estação de Vila Reis, cidade que fica na região metropolitana de Assunção. A energia vai ser transportada por 348 quilômetros de cabos e 729 torres até o Paraguai e beneficiar os cerca de 3 milhões de paraguaios que vivem na capital do país, Assunção. Quando o acordo foi firmado para a construção dessa linha de transmissão entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, a estimativa era que o custo do investimento ficaria em torno de 550 milhões de dólares. A linha de transmissão começou a ser construída em 2010 e, a partir de licitações, este custo foi baixado. Então, o custo final da linha de transmissão gira em torno de 320 milhões de dólares, sendo que o governo brasileiro financiou 85% desse valor por meio do FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Já o Paraguai deu uma contrapartida de 15% desse valor. Além de levar luz elétrica para as residências dos paraguaios, principalmente daqueles que moram na capital Assunção, os governos brasileiro e paraguaio estimam que essa luz elétrica pode dinamizar a economia do país a partir do incremento da luz elétrica nos setores da indústria e do comércio. O Paraguai poderá utilizar os 1.200 megawatts disponíveis por essa linha de transmissão aos poucos. Esses 1.200 megawatts de energia disponível se equivalem à soma da energia consumida por quatro estados brasileiros, Amazônias, Rondônia, Roraima e Tocantins. Voltamos com você aí no estúdio, Waldley. Obrigado, Paulo, pelas informações. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração da nova linha de transmissão da usina de Itaipu. A cerimônia será transmitida ao vivo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.